Música Boa noite, está no Arboletim Tempo. As obras de reestruturação do Centro Histórico de Manaus continuam e a previsão de conclusão é até agosto deste ano. Só que para alguns comerciantes o prejuízo já chega a 40%. Aos poucos o asfalto comum é retirado e dá lugar a pedras do século XIX. O primeiro trecho restaurado foi entre as ruas Monsenhor Coutinho e a José Clementino. O segundo será entre a esquina da 24 de maio até a Saldanha Marinho e Eduardo Ribeiro, que deve ser concluído ainda este mês. Aí após esse trecho a gente entra em fase de acabamento nos trechos onde estava o canteiro de obras, que ele está compreendido hoje na Saldanha Marinho. A gente entrega trechos da Henrique Martins, que estão hoje liberados para a melhor circulação do comércio. Entrega um trecho de calçadas entre a 7 de setembro e o porto de Manaus, que também faz parte dessa obra do Eduardo Ribeiro. O investimento no resgate do Centro Histórico de Manaus foi de quase 10 milhões de reais. E as opiniões sobre a revitalização são divididas. Uma estrutura que anteriormente acomodava todo mundo, todo mundo aqui nunca reclamou, enquanto que a Zona Leste agora está sendo revitalizada. Fica difícil, né? A gente tem que estacionar longe, não tem vaga e é muito concorrida quando tem, é difícil. Mas a revitalização é ótima, vai ficar muito boa. Vale sim a pena, né? O trânsito na área também precisou ser alterado, por isso é preciso ter muita atenção. O que os condutores devem fazer? Então o acesso agora deve ser feito na Paminondas, ali, pega a Paminondas, a José Clemente, depois ele vai pegar a esquerda na Novo da Almada, depois ele vai acessar a 10 de julho, Getúlio Vargas e Saldanha Marinho. Aí ele consegue chegar novamente a Eduardo Ribeiro. E esses desvios no trânsito e interdições na área central têm causado prejuízos para os comerciantes. Esta empresária disse que a queda nas vendas foi de 40% nos últimos seis meses. Clientes reclamam, né? Porque a passagem aqui ficou comprometida e é muito complicado, né? Porque a pessoa tem que subir a Eduardo Ribeiro para poder dar a volta, entendeu? Para poder chegar até aqui. A visual merchandising desta loja de roupas também passou por dificuldades devido às obras no centro. Mas, segundo ela, as coisas começaram a melhorar por aqui. Ainda está meio ruim, não é o mesmo movimento de antes, mas depois que ajeitaram a rua, melhorou bastante. Porque tem muita gente que quer ver como é que está a rua, chama assim mais gente. A terceira e última etapa de acabamento deve ser concluída em agosto deste ano. Começou hoje em um shopping na zona centro-sul de Manaus a quarta edição da Semana Sustentável, promovida pelo Grupo Em Tempo. O objetivo é ensinar desde cedo a importância de preservar o meio ambiente. Um sorriso que pode mudar hábitos. Essa é a ideia. Ser sustentável. A quarta edição do projeto do Grupo Em Tempo traz como tema um espaço para aprender brincando a cuidar do nosso planeta. Apoiadores e patrocinadores participaram da abertura. São parceiros que ensinam crianças a como preservar o meio ambiente. Dentro de um conceito mais clássico da sustentabilidade, um equilíbrio do processo econômico com o processo de preservação do meio ambiente. Eu acho que sustentabilidade é algo que está na moda, mas deveria estar sempre na moda, porque se nós não nos preocuparmos com isso, com certeza as consequências depois serão maiores. Então, essa iniciativa é boa para o Estado do Amazonas. Nada melhor do que as crianças para realmente serem as conscientizadoras, digamos assim, as multiplicadoras daquilo que realmente pode fazer bem e melhor o nosso meio ambiente. Nós vamos apresentar também as etapas do processo de tratamento, então o que a gente faz lá na Ponta do Ismael e nas nossas outras estações que é lá no Proama. Nós vamos aqui escolher o Santerê e a criançada que vier nos ajudar a escolher o nosso mascote vai concorrer um super prêmio no final da semana de sustentabilidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que apoia projetos de educação ambiental, quer implantar a ideia nas escolas da capital. Mesmo a gente plantando uma árvore, a gente precisa ter um trabalho de educação ambiental. A árvore por si só, ela cresce, obviamente, mas a gente precisa do apoio da população para a árvore crescer. Então a educação ambiental começa da base, e a base é o principal trabalho das semanas também. Por aqui, são realizadas oficinas com materiais recicláveis, pintura e apresentações. A Semana da Sustentabilidade vai de hoje até o dia 12 de junho, de 1 da tarde até as 10 da noite. Então vão ter teatros voltados para o tema, atividades, oficinas que retratem a importância de cuidar, de reaproveitar materiais, ou seja, cuidar com carinho do meio ambiente. Ser consciente e preocupado com a natureza desde pequeno é um dos principais objetivos das atividades aqui do estande. E para principalmente mudar um cenário que hoje a Amazônia vive, com desmatamento e a falta de cuidados com a natureza. Em 2015, houve um crescimento de 54% do desmatamento no Amazonas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado perdeu 800 quilômetros quadrados de floresta no período de julho de 2014 até abril deste ano. As queimadas foram responsáveis por parte deste desmatamento. Mas a esperança está no sorriso, lembra? Na inocência e na curiosidade do Emanuel. Ele foi o primeiro a visitar o estande. Aproveitou tudo. E a mãe disse que o filho já é um cidadão consciente. Eu ando por aí, ando com iogurte, bolacha, esses negócios. Coisas de comer, que tem papel. Aí ele já sabe, ele pega, põe dentro da bolsinha. Quando a gente chega em casa, ele coloca lá no cesto de lixo. Olha aí, tá vendo? São as sementes do respeito ao meio ambiente que, quando bem cuidadas, se tornam frutos de um mundo melhor. Confira agora os ESAQs de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com o repórter Diogo Dias. Doutor Marcelo, vamos ao nosso destaque. Familiares à empresária Débora Freitas, que foi morta em um assento de trânsito em abril do ano passado, envolvendo três carros e uma carreta, reclamam do atraso do processo de julgamento que estava ocorrendo na vara especializada de crime de trânsito. O motorista da carreta, que é o principal suspeito do Alcoa Costa, continua solto. Vamos lá para a economia. A Agência Nacional de Saúde Suplementar fixou em até 13,57% o índice de reajuste dos planos de saúde. Entidades de defesa do consumidor contextam o reajuste, porque ele supera a inflação do período, que atinge em torno de 11,9% nos últimos 12 meses. Essas e outras informações você acompanha no seu jornal Amazonas em Tempo, edição de sábado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar fixou em Tempo.